Merda! Quero saber o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se chamar demais Não tenho valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Comigo E você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido E você não vai se arrepender Alguém amar como eu amei você Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra repetir o nosso amor Que fui embora Prometeu não demorar E o tempo a tortura Parece que parou E agora o que? E agora o que eu amei você Ainda é cedo pra dizer Ainda não é hora do final Você tenta me enganar Você tenta me enganar buscando outro alguém Você tenta me enganar Esse amor Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar E agora o que eu amei você 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 Veja está Veja como estou sofrendo Meu coração Se bate o couro Sangrou por dentro Estou a ponto de enlouquecer Percebo por você, por você Vou te dar um tempo Pra você dançar um pouco em nós Pra você ouvir bem mais a voz No coração, no coração Foi um toque a tempo Nesse momento chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Mas seu coração chama por mim Pra você ouvir bem mais a voz No coração, no coração Foi um toque a tempo Nesse momento chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Mas seu coração chama por mim Tente entender Tente entender Tente entender